Um problema que se não for solucionado, pode resultar em sérias consequências para o meio ambiente. Vários donos de pousadas, comerciantes do município, já estão sofrendo esse impacto, porque já está mudando a questão das enchentes, não está vindo mais como antes, porque essa parece que não é a primeira obra que estão fazendo de IPCH. A afirmação é do vereador Dudu Moreira, de Santo Antônio de Leverger, durante reunião com deputados estaduais, representantes políticos e empresários de Santo Antônio e Barão de Melgaço. O tema foi a construção de uma pequena usina hidrelétrica, PCH, no rio Mutum, um dos principais afluentes da Bacia do Pantanal. Segundo relatos, a construção é irregular, não há licenças e a obra está a menos de 20 quilômetros de áreas de proteção. É o que afirma o vereador Hugo Padilha, presidente da Câmara de Santo Antônio. Ela está próxima às aldeias indígenas, que tem uma legislação até internacional, que ela não pode ser construída nessa região. O deputado estadual, Allan Kardec, sugeriu que uma comissão especial discuta a construção de IPCHs na Bacia do Pantanal. E hoje nós trouxemos aqui um fórum ampliado de discussão com o prefeito de Barão de Melgaço, com a prefeitura de Santo Antônio, os vereadores, as duas câmaras municipais e os empresários, os donos de pousadas, para que a gente pudesse definitivamente montar uma comissão que estudasse a viabilidade ou não dessa PCH e a gente barrar. O estudo será custeado pela Assembleia Legislativa. A garantia partiu do presidente Eduardo Botelho, que pretende, com o resultado do trabalho, abrir debate para regulamentar atividades na região do Pantanal. Se tratando do Pantanal, então, nós temos que estar atentos e participando. E nós vamos participar com eles, vamos fazer um estudo lá junto com eles, vamos fazer um estudo técnico contratado, pegando professores da Universidade Federal de Mato Grosso, pegando do CREPA, nós fazemos um estudo imparcial para ver se realmente a construção dessa usina vai ter impacto no meio ambiente ou não. Se tiver impacto no meio ambiente, aí sim nós vamos tomar as providências junto com os moradores, junto com as pessoas que vivem do Pantanal.